Oiê! Hoje o vídeo é diferente, eu vim aqui drama live, ou seja, eu vou contar a história da minha vida em desenhos. Vamos lá! Eu nasci no dia 2 de março, o que faz de mim uma pisciana. O meu nome é Luísa, com S e com acento, mas todo mundo me chama de Lu, e vocês podem me chamar assim também. Quando eu era pequena, eu adorava desenhar, e eu sempre sonhei em ser bailarina. Aí um dia na escola, a gente tinha que ir fantasiado, sabe aquelas coisas assim, de prezinho? E uma amiguinha, a Júlia, ela foi usando uma roupa de bailarina maravilhosa, toda roxa, achei lindo. Aí um pouquinho de tempo depois disso, os meus pais me chamaram pra contar que eu ia ganhar uma irmã. Eles me perguntaram como que eu queria que ela se chamasse, e aí eu falei, Júlia! A Júlia, minha irmã, nasceu quando eu tinha 4 anos. Como todo mineiro, sempre que as férias chegavam, meu pai colocava todo mundo no carro, e a gente ia pra praia. E eram sempre as mesmas praias, tipo, sempre variava entre Guarapari e Cabo Frio, que todo mundo fala que a praia é de mineiro, né? Só que depois de algum tempo, eu passei a não gostar desse tipo de programa, porque eu ficava incomodada com areia, com sol, sal, do mar e tal. E eu ficava o tempo inteiro embaixo do guarda-sol e reclamando. Já era uma chata. Eu finalmente entrei no balé, e a minha irmã também entrou comigo, e eu adorava, principalmente quando tinha as apresentações. Nessa época, eu achava que eu ia ser bailarina pra sempre, assim. Eu adorava a ideia de ficar no camarim, esperando a hora de entrar, enfim. Só que o problema é que eu era gordinha, tímida, e eu tive até uma fase um pouco solitária, assim, na minha infância. Que eu lembro que eu passava o recreio inteiro na biblioteca. Eu não tinha muitos amigos, não tinha muito o que fazer, então eu descia, ia pra biblioteca e ficava lendo. O que, na verdade, eu acho que foi até uma coisa que me fez bem, considerando o que eu faço hoje em dia. Mas eu não era uma criança muito feliz. Ainda nessa fase, eu e a Júlia, a gente fez uma campanha em casa, porque a gente queria, porque queria um cachorro. E a minha mãe odiava cachorro, não odiava, mas acho que ela tinha um pouco de medo. Então ela não queria que a gente tivesse cachorro de jeito nenhum. Só que a gente insistiu, 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 e a gente ganhou um cachorro, que foi um Poodle que a gente chamou de Tucci. Sense, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tava gordinha. Eu usava óculos, porque eu sou milpe, né? Bem milpe, na verdade. E eu também usava aparelho fixo, era tipo vete a feia, gente, era muito feio. E isso me incomodava. Então, depois de um tempo, eu acabei pedindo em casa pra fazer uma dieta, pra ver se eu emagreci um pouquinho. Conversei com o meu médico e coloquei lente de contato, eu já usava óculos há alguns anos. E pouco depois, o tratamento do aparelho acabou. E essa época foi ótima, porque a minha autoestima melhorou muito, eu fiquei uma pessoa muito mais feliz. E a minha vida acabou mudando também. A gente ganhou um computador em casa, e é engraçado falar isso, porque hoje em dia todo mundo tem computador, né? Tipo, é bizarro não ter. Mas nessa época não, era um feito, sabe? Tipo, nossa, agora tem computador na casa do tio fulano e tal. E aí, eu tinha 13 anos quando a gente ganhou o nosso. E o meu passatempo favorito era ficar horas descobrindo a internet. Que tava no comecinho, e era muito gostoso, eu gostei desde o início. Foi com 13 anos que eu criei o meu primeiro blog, que era um diarinho, assim. E eu também comecei a gostar de banda, tipo Hanson, Backstreet Boys, porque eu fazia muito tempo na internet e ia descobrindo coisas deles. E aí, nessa época, eu já fazia parte também de um fã-clube das Spice Girls, gente. A pessoa tem um gosto musical muito maravilhoso. E logo depois, eu acabei criando os meus fã-clubes pro Hanson e pros Backstreet Boys. E foi uma época muito divertida, que eu tinha amigas que gostavam disso também, enfim. Com os 15 anos, eu acabei entrando pro Grêmio. E o que eu mais gostava era cuidar do espacinho que a gente tinha no jornal do colégio. Eu sempre gostei dessa coisa de revista. Nessa época, eu lia todas as revistas adolescentes que eu recebia, tipo Capricho, Atrevida. Na época, eu tinha Querida também. E eu gostava muito de revista e adorava fazer o jornalzinho. Foi com essa idade também que eu fiz a minha primeira tatuagem. E eu era tão novinha, com 15 anos, que minha mãe teve que ir comigo no estúdio pra autorizar. Mas tudo bem, ela topou, foi e eu fiz. Quando chegou a época do vestibular, eu não sabia direito o que escolher. Eu fiquei muito na dúvida entre Design Gráfico e Arquitetura. Eu acabei prestando o vestibular pros dois cursos, cada um numa faculdade. Mas, por sorte, ou azar, eu não tive que escolher. Porque eu só passei na UENG, e aí eu fui fazer o curso de Design Gráfico. Só que, logo que eu passei, eu vi que as coisas iam ser um pouquinho diferentes do colégio. Porque a UENG é uma universidade estadual. E o prédio que eu ia estudar tava tão velho, tão mal cuidado, que, tipo, embargaram o prédio. Ninguém podia entrar lá dentro, a gente não podia ter aula. Então, as minhas aulas não começaram. Eu fiquei um mês e meio parada, depois de passar no vestibular. E eu não tinha onde ter aula. E, nessa época, a gente se juntou, assim, todo mundo da UENG, e a gente foi protestar pela cidade, gente. Fazendo barulho, fechando trânsito, porque a gente não tinha como ter aula. E isso durou, mais ou menos, um mês e meio, até eles acharem um prédio bem horroroso pra gente ter aula lá dentro. Durante a faculdade, eu acabei experimentando várias cores de cabelo. Na verdade, eu pinto cabelo desde os 14 anos, assim. Só que era sempre, assim, castanho escuro, castanho avermelhado. Era um castanho alguma coisa, sabe? Eu nunca variava muito da minha cor natural, que é castanho, por sinal. Não é louro, como pode parecer que seja. Mas aí, no meio da faculdade, eu resolvi pintar ele de vermelho, gente. Era um vermelhaço o meu cabelo. E foi muito marcante. E também foi muito chato de cuidar, gente. É muito difícil cuidar de cabelo vermelho. Eu não animo a voltar. Mas eu não desistia. Eu tava sempre inventando alguma coisa nessa época da faculdade. Tava criativa. Quando eu tava no finalzinho da faculdade, o meu namorado, com quem eu namorava desde os meus 16 anos, me pediu em casamento. Foi uma surpresa pra mim, assim. E aí, a gente começou a planejar o casamento pra depois que eu me formasse. Quando chegou a hora de fazer o TCC, que é um projeto, né, de conclusão de curso, eu quis fazer um projeto pra uma marca de moda. Eu criei uma marca de camisetas. E aí, eu fui desenvolver tudo pra essa marca. A identidade visual, o catálogo, fiz fotos. Desenvolvi uma coleção, fiz um monte de estampa, fiz as camisetas. Eu me diverti muito fazendo. E eu fiz direitinho, porque eu tirei 100 nesse projeto. Eu escolhi fazer isso, eu lembro, porque na época eu trabalhava em agência. E eu queria dar um jeito de juntar design com moda. Também foi nessa época que eu criei mais um blog, né, que eu resolvi chamar de Chata de Galocha. Que era um lugar pra ser chata mesmo, falar o que eu achava dos lugares que eu ia. Enfim. Mas eu tava com essa onda de moda. E logo depois eu comecei a ler outros blogs também, que falavam de moda, beleza e etc. E vocês já sabem que isso acabou mudando um pouco o tema do blog, né? Até ele virar o que ele é hoje. Eu fazia estágio desde o meio do meu curso. E eu sempre trabalhava na parte de criação de agências de comunicação, agência de propaganda, enfim. E o meu último estágio acabou virando o meu primeiro emprego. Porque depois de uns oito meses, mais ou menos, sendo estagiária, eu acabei sendo efetivada como diretora de arte pelo meu chefe na época, o Léo. Eu acabei não durando muito tempo nesse primeiro emprego, porque eu recebi uma proposta mais legal de uma agência que eu sempre quis trabalhar logo depois. Então, sei lá, uns quatro meses depois de ser efetivada, eu saí e fui trabalhar em outra agência, onde eu fiquei tipo um ano, assim. Essa última agência que eu estava trabalhando acabou fechando. E aí eu resolvi não procurar outro emprego. Eu resolvi virar frila. Porque eu já tinha trabalhos com vários clientes que acabavam rendendo mais grana do que um emprego me renderia na época. Então eu fui trabalhar em casa, tipo, trabalhando para vários clientes ao mesmo tempo. O problema é que eu ficava muito sozinha, né? Porque eu ficava em casa o dia todo. E aí eu acabei ganhando um cachorro para não ficar sozinha o tempo inteiro. O Spock. Em 2010, uma amiga minha ficou noiva. E a ela, a mãe e a irmã, para Nova York para comprar vestido de noiva, enxoval e tal. E ela virou para mim e falou assim, Lu, por que você não vai com a gente? Eu falei, nossa, imagina, não vou conseguir bancar. É muito caro Nova York, não sei o quê. Aí eu fiz umas contas e tal. E tipo, dava. E aí eu fui. E foi pisar e me apaixonar por Nova York. E foi dessa vez que eu perdi o medo dessas viagens grandonas, assim. Não o meu medo de avião, que vocês sabem que eu tenho. Mas o medo de tipo, nossa, eu não consigo jamais ir para Nova York. Nossa, claro que eu consigo, gente. Viajar é o melhor jeito de gastar dinheiro. E foi muito gostoso ter conseguido bancar isso sozinha, sabe? E foi um marco para mim. Depois de quase três anos casada, eu e meu marido, a gente não estava feliz. E a gente concluiu que o casamento tinha acabado, infelizmente. E a gente optou por se separar no início de 2011. Gente, a separação é assim, pior do que o pior do pior do pior dos términos de namoro. Eu amagreci muito, eu tinha que lidar com um monte de coisa que eu não sabia como lidar, assim, sabe? Contrato com a imobiliária, advogado e tal. E eu acabei preferindo ir morar sozinha e não voltar para a casa da minha mãe. Não fazia muito sentido para mim. Quando eu cheguei no meu prédio novo, com o Spock, né? O meu cachorro. Eu fui informada de que eles não aceitavam o cachorro no condomínio. E aí eu quase morri de chorar durante essa tarde. Porque eu descobri que, além de tudo, eu ia ter que ficar sem o meu cachorro. Que acabou voltando para a casa do meu ex. É um momento meio triste, assim, mas, enfim, né? Fazer o quê? Eu sei que ele está sendo bem cuidado. A parte boa dessa época chata foi ver o quanto que eu tenho sorte de ter bons amigos. Um casal me ajudou a montar minha casa, mas, assim, tipo, me levava na loja para comprar sofá. Sabe? Fez uma coisa que é super chata de ser feita até para a gente. E eles fizeram questão de me ajudar. E o amigo era arquiteto e ele fez um projeto super fofo para a minha casa nova ficar bonitinha. E não ficar muito deprimente, porque, né? E, enfim, eles foram muito queridos comigo. Meus amigos também nunca me deixavam ficar sozinha. Eles sempre me levavam para sair. Iam lá para casa. Enfim. E eu me animando. E depois de um tempinho eu fui voltando a ser feliz. E fui ficando bem de novo. Depois de seis meses separadas, eu já estava, tipo, bem. Saindo, curtindo minha casa. E o legal é que eu fui descobrindo um monte de coisa que eu gostava. E eu nem me lembrava, sabe? Que eu gostava tanto. Foi divertido. Um dia eu estava numa festa na casa daquele casal de amigos que foi super fofo comigo. E eu encontrei com o Léo. Aquele do primeiro emprego, sabe? Só que ele estava diferente. E aí, né, gente? Com essa ideia de redescobrir um pouco as coisas que eu gostava, eu acabei voltando para o estúdio de tatuagem para retocar aquela tatuagem que eu fiz quando eu tinha 15 anos. E eu acabei fazendo mais duas. E aí, para complicar ainda mais esse período chato da minha vida, a minha avó morreu. E eu acabei resolvendo homenagear ela, fazendo mais uma tatuagem junto com a minha irmã. E foi um momento muito, muito triste. Mas agora eu olho para a tatuagem e adoro, porque eu lembro da minha avó, que, lógico, era muito fofa. Depois de seis meses de namoro, a gente resolveu ir viajar. Eu estava em Londres, no início de 2012, cobrindo a London Fashion Week. E aí, eu fui encontrar com o Léo lá em Paris. E aí, a gente conheceu Paris. E depois, a gente foi descendo pela França, até a gente chegar na Itália. Que a gente conheceu junto. E a gente amou, amou, amou. Gente, a comida na Itália é maravilhosa. Eu voltei rolando. Nossa, valeu cada caloria. 2012 foi um ano de muita viagem, na verdade. Porque, além da Europa com o Léo, eu fui para Los Angeles com a Tereza Chama, sabe? Do fashionismo. E o mais divertido é que a gente foi na Disney pela primeira vez. Gente, eu amei a Disney. Em setembro, além da Tereza, eu tive a companhia da Lia e da Carla Lemos. Porque a gente foi, cobria a New York Fashion Week. E a viagem foi muito legal, porque a gente é muito amiga. E eu estava em uma das cidades que eu mais amo no mundo. Foi ótimo. Quando eu voltei dessa viagem de Nova York, o Léo me levou para jantar. Num restaurante que eu sempre quis ir. Aquele restaurante que a gente passa na porta e fala, nossa, a gente tem que ir ali. Não, a gente tem que ir ali. E aí, nunca vai. Aí, a gente foi no outono 81, que é um restaurante, é uma importadora de vinhos, na verdade. É super descontraído. E aí, a gente estava lá, né? Tomando um vinho, não sei o que, olhando o lugar. E o pãozinho, gente, que eles servem de entrada é muito gostoso. Aí, eu estava lá distraída e tal. Quando o Léo começa um discurso super fofo, me tira o anel do bolso e coloca na minha mão. Gente, eu estava com o pão na boca, não conseguia responder. Foi muito engraçado e foi muito fofo ao mesmo tempo. E aí, a gente ficou noivo e começou a planejar o casamento. A história é que a gente não conseguiu esperar. E em novembro de 2012, a gente já veio morar junto. Bem antes do casamento mesmo, né? Em dezembro, teve mais uma viagem. Eu fui para Miami para comprar um vestido de noiva e coisinhas para a nossa casa. Tipo, enxoval, assim. Eu amei Miami. É uma cidade muito divertida. No final de 2012, eu também tive uma surpresa profissional dessa vez. Eu fui convidada pela 102,9, que é uma rádio aqui de BH, chegar a ter um programinha por lá. Então, desde essa época, eu estou lá todos os dias falando de moda, beleza. Enfim, é tipo uma versão rapidinha, assim, das coisas que eu falo no blog. E eu adoro ter esse programinha. 11 de maio de 2013, a gente voltou ao Tom 81. Só que dessa vez, com a nossa família, com as nossas amigas, nossos convidados. Porque a gente se casou no restaurante onde ele me pediu em casamento. A cerimônia foi linda, muito melhor do que eu imaginava. E o mais gostoso é que eu acho que a gente faz tudo melhor junto, sabe? Tudo fica mais gostoso quando a gente está junto. A gente adora cozinhar junto. A gente adora ir até o supermercado junto. E a gente também adora gravar vídeos para o YouTube juntos. A gente sempre está junto fazendo os vídeos que vocês veem aqui no canal. E é uma coisa que acho que dá para ver, que eu me divirto muito fazendo. Espero que vocês também gostem de ver. Esse foi o meu Drama Life. E eu espero que vocês tenham gostado, porque tem um trabalhaço para fazer. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de clicar no joinha aqui embaixo. E também de se inscrever no canal. Tem vídeo novo toda semana. E quem se inscreve, assiste antes. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!